Música 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 Todo faz me rir Olha aí Música Todo mundo mexendo A orelha Música 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 Só de boa, pescaria boa demais, galera Todo mundo aí comendo aí Tranquilo Música E aí galera, pescaria hoje aqui no Pedral Música Costela aqui mesmo que eu vou sair fora Eu quero sair daqui Mas tá muito longe Vai recair quando o cara faz isso aí Tá miséria Olha a toninha aí Tá com medo de filtrar na água 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 Estica a corrente, sai puxando na corrente esticada por fora Tá com medo de filtrar na água Bora dar um remeitão, peraí Não, porque aqui não dá Qual lado tem o melhor? Esse aí? Eu tô ligado É Pesadão desse jeito aqui Aí só se fosse num motorzinho Ixi, é pra caralho jogar aqui Dá duas mãos, é gada, é anta Ó, gente, cadê a carne que eu botei? Acho que ela rasga na pedra E era Era bem quente, né, Thiago? Na corredeira aí Só mesmo já usando Se tivesse Então, a corredeira aí Alá, meu amigo Dedé, chegando agora, o que você pegou aí, meu amigo? Eu? É. Dor nos braços. Dor nos braços, cansado, porra canoa, subindo lajeira de pedra, passando raiva. Passarinho não tem, meu Deus. É, pior que aqui, nem macaco não tem cantando, quanto mais passarinho é o peixe. É, que dá problema, meu Deus. Aqui é um passado. Eu pensei que aqui era preservado, mas na hora que eu cheguei na beira desse rio, eu tenho mais morador do que lá no Tupiranga. Ah, tá escabreado o peixe, porra. Eu falei a verdade, eu não fico escondendo, não. É, não, porra. Olha os pastos na beira do rio aí. A saia é dele. Não, tem que tirar daqui. Agora não tá com uma aí. Ela não é mais profissional do que ele, nós, ó. Retinho, nem rodemos o rio. E, Louro, viu alguma cor de futuro? Rapaz. Fica aí, tu não é daqui, seu pé. Não confia no gesto na ponta, não. Isso aí não controla nada, não. Aí é o seguinte. É imbicar naquele vão que vocês subiram e tem muito frescura, não. Rapaz, eu tô preocupado com a vida dele. Você é doido? Não, pô. O cara desce na pedra e um desce só e porra na canoa, assim, ó. É doido. Sai e vira nessa corredeira. A canoa não deixa de tamanho aí. É doido na pente, tem que ir pra estacionar aí. É, vou na pente, tem que ir pra mais barra. É só eu correndo aí. Ah, meu Deus. Ó, o que que aí, ó, 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 ó. O que é o doante? Pera aí, mano. Vai cancelar e bicar aí, não dá conta de jogar mais papel. É porque vocês estão fedendo, não é não? Vai cancelar e bicar aí, não dá conta de jogar mais papel, não dá conta de jogar mais papel. Vai cancelar e bicar aí, não dá conta de jogar mais papel, não dá conta de jogar mais papel, não dá conta de jogar mais papel. Tá certo, nós. Não dá conta de jogar mais papel, não dá conta de jogar mais papel. Não dá conta de jogar mais papel. Bora, seus ribeirinhos. Apera aí, ó. Agora, né? A gente ardua, né, Natan? A minha linha tá lá ainda, ó lá o rebujo lá no pé da madeira, ó. Como é que tá lá? Oitão ou a pedra? Não, é o rebujo da rádio. Segura, Dedé, se segura. Eu vou tirar a ponta da vara aí, ó. Caiu, caiu, caiu. Aí, ó, na ponta da vara. Tem peixe, caiu, caiu, não pegamos. Pra o cara pegar traíra, eu tive que falar, ó. Esse rio tem peixe, eles não estão nessa parte aqui não. Parado aqui na Casa Branca, aqui no nosso mecânico aqui da viagem aqui. Tá aqui dando um jeito aqui. Deu um belazinho, coisa rápida, mas dá certo. Isso aqui é a resenha, né? Isso aqui é a resenha, né? O Ricardo é o povo, 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 né? Agora me processa pra tu ver, viu? O Ricardo é o povo, né? É isso aí, pessoal. Tamo aqui na Casa Branca, Queria pôr da mariquinha aqui. Ele não tem o resultado. Você tem que fazer um banquete aqui! Não é uma não! Você não vai subir como? Não é uma! É uma que tá subindo sem rima! Ei, resenha boa! Tchau, tchau!